que é preciso ainda algum trabalho a ser feito e criar aqui um nível de expansão também necessário e depois começar também a poder de alguma forma transbordar isso para os outros e criar oportunidades para os outros ou criar projetos que possam fazer crescer o mercado de stand-up comedy para nós aliás eu tenho debatido muito isto com o Leonel como é que a gente pode fazer para ampliar o nosso mercado então nos próximos cinco anos eu vou estar a trabalhar agora faltam quatro, já foi um, faltam mais quatro eu vou estar a trabalhar neste segmento, neste sentido para poder solidificar e ampliar essa questão, esta parte da profissionalização do stand-up comedy eu sou uma pessoa que tem como produto principal o humor e eu sempre olho à minha volta tudo o que eu posso fazer com o humor é uma arte que comunica e é uma arte que interage com as pessoas então existem muitas, muitas coisas que dá para fazer com o humor dentro daquilo que é a nossa que é a realidade anglana e moçambicana que tem muito por onde crescer onde a gente tem muito que trabalhar com a juventude e nós somos nesse momento a força ativa do país nós somos os jovens de trinta e poucos anos que já estudou, já se estabeleceu no mercado e está pronto para fazer coisas que podem criar mudanças para a geração que venha a seguir a nós então eu olho sempre o que é que eu posso fazer com o humor eu posso fazer palestras, eu posso fazer espetáculos eu posso fazer filmes, eu posso fazer televisão eu posso criar vários produtos com o meu humor e fazer a diferença no mercado então é juntar a isso poder dar uma melhor utilidade da visibilidade que eu ganhei no mercado não sou angolano como mercado internacional então são esses os objetivos que eu vou estar a trabalhar mas tudo com esta base principal que é solidificar e ampliar o stand-up comedy feito em Angola feito em Angola e que graças a Deus tem transbordado para outras partes do mundo que fala a língua portuguesa e é uma observação que eu faço com base aqui em Moçambique é a questão de o stand-up comedy o humor em si ainda não é uma indústria existem os talentos que dão certo os talentos que têm sucesso mas a indústria em si ainda não está muito sólida ainda não está estabelecida então se calhar é um pouco disso que estás a falar agora e aqui também aqui também ainda ainda há muito há muito há muito fazer as coisas ainda estão muito centralizadas na capital é o sítio onde se faz mais mas do ponto de vista de saber de conhecer como é que isso se processa também há pouca gente que sabe então é um trabalho muito grande para se fazer e eu acho que com a imagem que tenho dá para utilizar para poder ampliar esse nicho no mercado para poder dar visibilidade da própria arte do próprio estilo eu acho que o Gilmari pode servir para isso que eu sou um rosto conhecido sou um rosto respeitado na área então dá para utilizar isso para dar visibilidade à arte eu costumo dizer que o meu sonho é amanhã que as pessoas quando ouçam um show de stand-up comedy não achem estranho não pensem muito em aderir a esse espetáculo então para mim é esse o sonho eu quero que quando as pessoas ouçam epá show de stand-up comedy de Leonel Mendes as pessoas só precisam entrar no YouTube para ver quem é o Leonel Mendes mas não precisam se perguntar o que é que é stand-up comedy como é que esse show se processa então também é um bocadinho essa minha ideia esse meu trabalho de tentar credibilizar de tentar credibilizar essa arte as pessoas acreditem que é um bom espetáculo é um espetáculo com um nível crítico muito elevado e que as pessoas podem ir se divertir e saírem de lá meio que elucidados sobre alguma alguma coisa ou até só para ouvir ideias farvas de outras pessoas ou pensamentos lúdicos de outras pessoas então é isso que eu estou também um bocadinho imbuído e tentar fazer um bocadinho imbuído